Com relação à pergunta associada à intimação, nós sabemos que pelo novo decreto a intimação pode ser pessoalmente, pode ser por meio eletrônico, pode ser através da AR, da carta registrada, e também através da publicação em diário oficial. É interessante que a sequência do decreto também forma a sequência de prioridade. A prioridade, ou seja, o que buscamos de verdade é que a intimação seja feita pessoalmente, na qual nós temos a certeza de que o autuado foi cientificado lá da autuação realizada.